Oi gente, hoje foi dia da gente pagar as contas, a gente resolveu algumas coisas Então, inscreve no canal, deixa um like, compartilha, segue o vídeo Entrou? Entram todos no carro, passaram o cinto, vamos passar o cinto Você vai falando só, vamos ver o nome da loja aqui? O que acha o meio? O que é o Zé? O que é o Zé? Passamos uma loja pra poder escolher as mochilas das crianças As mochilas delas estão muito pequenininhas, tem que, como é primeiro ano, tem que levar muita coisa E aí já compramos essa mochilinha E também já vimos cada bolsa maravilhosa, gente, mas a gente só foi ver Dá chutes, o que mais? Várias marcas, gente, top Olha a Flávia ostentando A moda love Eu fui só pra dar uma quebrada Na rotina E resolver umas coisas Então essa foi a comprinha da Bia Esse aqui é energético, a gente tomou depois Depois, falei a Cintana